E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então eu vou mostrar algumas coisas aqui nesse vídeo referente a algumas atualizações da conta. Então eu tava com ouro, né? Então ouro eu não gasto com... é bom você gastar ouro talvez pra comprar armas ou talvez piloto, entendeu? Então eu gastei acho que uns 5 mil mais ou menos pra pegar pilotos, né? Então um dos pilotos que eu peguei foi do Fenrir, que foi essa Bernadette Wolfe. Então essa é a piloto para o Fenrir, Cryptic Fenrir ou Fenrir normal, entendeu? Então eu coloquei essa piloto, então ela aumenta, né? Stamina em 60%, né? Então aumenta o Hit Point, né? Do robô pra caramba. Mas isso aqui em compensação você acaba perdendo o escudo. Mas eu acho que vale a pena ter esse investimento porque escudo na prática ele acaba bem mais rápido. Então eu tento... pra mim assim tanto faz. Então realmente tá ajudando bastante. O que mais? Eu coloquei esse aqui, o Decay, né? Então esse aqui realmente tá bem melhor do que... Esse aqui é o Thunder, né? Tudo bem que o Thunder ele tem um dano maior, mas é muito disperso. E o range dele é de 500, enquanto que esse outro aqui... Eu gostei dele. O range dele é de 600, então eu gosto mais de armas com distância. Tudo bem que o dano dele é de 600, mas é que eu tô gostando, né? Dessa nova arma. Então eu coloquei essa Bernadette. Tem outro piloto que eu comprei que é o... Não, não é Roselina. É o Yang Li. Tem esse que eu ganhei no... Aqui abrindo os baús. Então eu só tô colocando ele pra deixar no level 10. E depois quando eu vi é o Erebus. Né? Eu vou colocar ele no robô apropriado. Eu tenho outro que eu também coloquei. Que é o... Ah, me dera também outro, né? Que eu também ganhei. Mas tem outro robô que é o... Esse aqui, Yang Li. Esse aqui é pro Arp. Entendeu? E Siren, né? Então ele já deixei evoluído. É outro piloto que eu comprei. Né? Tipo futuramente pra pegar esse Arp ou Siren. Que vai ser esse piloto. Entendeu? Então eu acabei comprando assim dois pilotos. Que é o Yang Li. E a Bernadette. Né? O resto eu ganhei assim via carta. Né? Então o piloto realmente faz uma boa diferença. Se você colocar no robô apropriado. Entendeu? Então eu tô evoluindo. O cadáver robô. Aí deixa eu ver. Essas são as pequenas atualizações que eu tive na conta. Deixa eu abrir aqui os presentes diários. Belezinha. Né? Então... O que mais? Acho que de atualização de conta é basicamente isso aí. Eu ganhei os pilotos. Os pilotos estão fazendo algumas diferenças. Acho que em breve eu já vou conseguir destravar o Fenrir. Acho que uma ou duas semanas eu já consigo desbloquear o Fenrir. Né? Né? Então não vai mudar muita coisa. Porque Cryptic Fenrir e o outro Fenrir é a mesma coisa. Talvez eu tô pensando em abrir esse aqui. Mas cara, 5 mil de ouro é muita coisa. Entendeu? Então realmente eu tô vendo. Vamos ver se tem algum piloto até que interessante. Não, não tem. Eu tava querendo um robô. Um piloto pra Seraph. Entendeu? Né? Eu fiz a besteira de colocar isso aqui, né? Eu vou ler. Mas eu tenho dois pilotos igual da Rosalind. Entendeu? Então talvez eu até poderia colocar. Isso aqui é pra Typhoon. Mas eu tenho outra piloto. Eu tenho dois. Então realmente a outra eu vou colocar no Typhoon. Né? Se um dia pegar um robô novo. Beleza? Então essas são as atualizações da conta. Ah! Consegui essa arma aqui também. Que... Estela Hornet. Cara, é uma arma muito boa. Né? Que eu tô gostando bastante aqui do Seraph. O que mais? Desse aqui. Eu coloquei esse aqui. O Decay. Que eu também tô gostando bastante. E do Griffin eu coloquei essa arminha aqui. Sheriff Magnetar. Aqui eu também gostei bastante. A distância dele é de 600. Enquanto que o outro Pulsar. Punisher, né? É de 500. Entendeu? Então eu coloquei os dois. Eu tava querendo colocar esse Sinister Rhyme. Mas aqui eu não gosto dessas armas de Fraser. É bom. Mas aqui é de curta distância. Então eu não gosto de armas de curta distância. Né? Então eu gosto de ficar um pouco afastado do... 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 Desse aqui, né? Então... Vai desse jeito. Então chega de delongas. Vamos agora para a jogabilidade. E aí E aí E aí E aí e aí eu falei talvez acho que no último vídeo que eu também peguei o o a nave-mãe né então consigo disparar tiros do espaço então isso é uma das coisas assim que é bem bem inter o que a tinta era a nossa que cara burro velho eu vou matar o será que 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 eu gasto energia de taxa? Acho que fiz besteira, vou morrer. Sai, 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 sai. Sai, pô. Vou morrer, vou morrer. Ainda bem que o cara não viu. Morri, morri. Matei, pelo menos matei um. Mas eu vou colocar o Seraph. Vai morrer. Matei. Que f***. Morre, desgraça. Mostra a cara, mostra a cara. O cara pulgou. Isso. Já mataram o Seraph, cara. Isso. Bom, a gente tá ganhando, cara. Ó, mais um Seraph. Seraph, eu vou esperar ele voar. Aí quando ele descer eu vou matar ele. Vai, 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 vai. KILL! Sound of Explosions Delta de olho naquele palhaço Esse laser foi o que soltei do espaço. Tiro do espaço. Os tiros do além. Espero ele mostrar a cara. Só vou chegar um pouco mais perto. Um pouco mais perto. Vai morrer. Vai morrer. Isso. Olha as peças voando aqui. Pô, estamos ganhando. Mostra a cara. Vamos lá. 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 Olha como esse tiro é muito bom Oha Ah Fudeu Fudeu Morra Matei Tiros do espaço Já é o segundo que eu matei Vai morrer Vai morrer Nessa Meta de assassinato Vai morrer Tiros do espaço Estela 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 Tô morrendo Vamos dar uma testada Caralho Acredito que eu tô perdendo Nossa, o que roubou a pelão da perda? Mostra a cara de HP Cara, tô perdendo direto Esse oponente tava forte demais Vou tentar de novo, a mesma estratégia Ah, que bosta Sabia que ia dar essa merda Demorei, vacilei Isso Deixa eu ajudar aqui meu amiguinho Ah, essa bola, eu não consigo matar essa bola Esses tanques, você tem que ter uma arma mais forte De laser, de choque Odeia aquela bola Nossa, o bicho não morre, velho Odeia Odeia Minha E aí O que está aqui A volta nasceu um aqui Consegui Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano Vamos gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente, tem que conquistar, velho. Ah, Titã, cara. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Ah, já está cagado. Ah, que bosta. Eu já consigo comprar um novo Titã. Eu estou entre Nodings ou Minos. Olha o Minos. Ah, que bosta. 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 Tem que ser no timing perfeito. Acho que a gente vai perder de novo. Mas como é possível deixar o seu ciclo para pular o nome? Cuidado. Per kafirado. Coat. e olha só o cara que vem super zero e me ajuda aqui o porra que fã o suporte zero cara esse aqui é domination não é deathmash se os seus imbecis avança por caraco meu O suporte zero. Nossa, que ajuda. PQP. Eu não acredito. Morreu outro robô. É, com um time desses não dá pra fazer muita coisa, né, meu? Fui tão puro. Entrei num time de... Deixa eu matar esse aqui. Vamos lá, tá tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queijo! Ah, perdemos Também com esses idiotas Nossa, eu devo ter perdido Trofa pra caramba Menos 34 Eu não gosto disso Eu não gosto disso Eu não gosto disso Cara, eu estou sozinho aqui. Oh, filha da puta. Esse assassino, filha da puta. Vem um assassino. Vem cá, filha da puta. Nossa, tirou nada esse espalhado. Cara, está muito forte. O Fenrir com a Bernadette. Nossa, o Fenrir está muito forte. Vamos lá. Esse modo é mais lento, mas o cara fica mais forte. O que é isso? 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 Perdemos O que é que ajuda? É, perdemos Última gameplay Eu não entendo lá para a direita É foda É foda É beacon rush, mas ninguém vai para o beacon Eu odeio esses tiros furos É, já está cagado Já está cagado É, disse que já foi por causa do Seraf, né, mas não sei se a gente vai conseguir mudar alguma coisa Nossa, olha só as armas do cara, meu Tá cagado É, já está cagado Vai lá na frente. Eu estou conquistando e os caras não estão fazendo nada. É foda, é foda. Até se que ela está aqui. Assim não dá cara, assim não dá. É foda, é foda. É foda, é foda, é foda, é foda. É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. É foda, é foda, é foda. É foda, é foda. É foda, é foda, é foda, é foda. Ae! Perdemos. Mas perdemos com dignidade. Bom é isso, era mais para mostrar a evolução da conta e a jogabilidade e a evolução dos personagens, ok? Então eu espero que vocês gostem dessa gameplay, deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!